Durante a apresentação dos principais resultados do 2º Boletim Estatístico do Sistema de Proteção Social em Cabo Verde, 2021 a 2023, Noemi Ramos apontou que em 2023, 60% da população cabo-verdiana estava coberta por alguma forma de proteção social, com um aumento notável na cobertura para idosos, atingindo 77%. Em 2023, 60% da população de cabo-verdiana estava coberta por pelo menos uma prestação de proteção social, sendo que 62% das mulheres estavam cobertas e 58% dos homens estavam cobertos. A nível de regime, nós podemos constatar que a proteção social é maioritariamente coberta pelo regime contributivo, 55% da população é coberta pelo regime contributivo e 5% pelo regime não contributivo. Em termos de tipo de prestações, porque temos que analisar os vários grupos, crianças, a população em idade ativa e os idosos e a população vulnerável, nós concluímos que 48% das crianças em 2023 estavam cobertas, 77% dos idosos de 60 anos ou mais estavam cobertos também. Em relação ao número de segurados ativos, representa um aumento significativo de 119.275 pessoas inscritas no INPS, sendo 52% do sexo masculino e 48% do sexo feminino. A taxa de cobertura da população ativa, que é a população empregada e desempregada a contribuir de forma ativa para o regime de pensões obrigatórias, foi de 56,9% e a taxa de cobertura da população empregada, de 63,5%. Em termos de desempregados, a cobertura de subsídio de desemprego, face ao total de desempregados, foi de 6%, a proteção na maternidade foi de 24%, na invalidez de 12% e, em termos da população vulnerável, podemos estimar que 8% da população vulnerável estava coberta por uma prestação social do regime não contributivo, ou seja, das pensões que são geridas pelo CNPS. Com uma meta ambiciosa de alcançar 66% de cobertura de segurados ativos até 2027, o país está em busca de melhorar ainda mais a qualidade de vida de sua população através de políticas sociais robustas e sustentáveis.